Música Pra você também Partiu! Começa a luta pela glória Valendo vaga na semifinal E já com procedimento ilegal de chute Logo no primeiro lance Peraí, peraí, peraí Agora eu caí na brincadeira Daqui a pouco eu explico Vem a ponte Pra tentativa de passe Corre pro lado Corre pro outro Não cai Tá clico Ele faz o lançamento Interceptado! Emerson Martins Camisa 18 Vem o snap Emerson andou Lá dentro! Defesa do Corinthians Indicando blitz Olha o Fambon Bola viva! Bola da ponte Bola da ponte Bola do Corinthians Bola do Corinthians! Vamos ver Terceira descida Torres Torres Com o tempo Fechou! Foi! Pra esquerda Vai mandar o passe! Recepção acontece! Primeira descida Ponte Preta na Endzone Olha o safety! Dois pontos Para o Corinthians! Não recebeu nada Então não se sabe No motivo Torres Faz o passe Recepção Da equipe do Corinthians Corredor aberto Pela esquerda! Vem o snap Primeira descida Torres Vai pro lado direito Agora vai pro meio Torres! Recepção! Quarta descida Vai arriscar A equipe da ponte É pra uma jarda Vão tentar provocar falta Vem o snap A ponte vai tentar Ganhar a primeira descida Encarando a marcação Atenção! Tendo atrapalhar Vem o snap Jogada de passe Se move Pra direita Vai tentar mandar A bomba Na secundária Recepção! Vem a equipe da ponte Pro ataque Snap Jogo terrestre Com o Lucas Pelo meio Tentando ser desvencilhado A marcação Corrida forte O camisa 35 Não é derrubado E chega na linha de 5 Vem o snap Pra ponte Primeira pro touchdown Corrida Para o touchdown Torcida do Corinthians Pressiona Corrida pela direita Para o mini touchdown Vem o snap Torres Vai pro passe Pressionado Se mexe no pocket Chega o 3 Em cima dele Tá Cliado! Vem a ponte Terceira descida Tentativa de passe Se mexe no pocket O QB Tenta o lançamento Recepção Tentativa do ganho de jadas Ali pela linha de 20 jadas Tenta sair de campo E para o relógio Ficando blitz ali pela ponta Vem o snap pro Torres Faz o passe Brown com a recepção Ótimo Torres vai pro passe De novo Recepção Ganho de jadas Vai o Corinthians Vai o Corinthians Tenta Oito Vamos lá pro chute extra Emerson chutou Lá dentro Torres Recebe o snap Manda o passe Interceptado Ponte viva na jogada Vem o snap Jogada de passe Para a ponte preta A pressão Chega Sacado Para a tia Toda essa família Maravilhosa Tá aí a equipe do Corinthians Que tenta avançar agora Terceira descida Vamos Bola viva Bola da ponte preta Caiu o snap Jogo terrestre Com o Lucas Cortando ali Para a direita Excelente corrida Do camisa Trinta e cinco Lucas Terceira descida Ponte preta Tenta correr Pelo meio Conquista Primeira descida Ponte Lucas Vai correndo Lucas Pela direita Lucas Vai Lucas O Opala Bola da ponte Jogo terrestre Pelo meio Ganho de jardas Avança a ponte E a diferença Vem o snap Marco Antônio Lá dentro Pro narrador Que está aí com você Ele é muito bom Aqui é o meu comentarista Tiago Rocha Tenta avançar Equipe do Corinthians Bom avanço Do Torres Tida valendo vaga Nas semifinais Vem o snap Vem a ponte Pro campo de ataque A bomba sai na secundária Pegou Recepção Pegou Pegou Aí Restando cinco segundos Atenção Vamos pra jogada Vem o snap Ele vai tentar a corrida Se livra na marcação Vai tentar entrar Touchdown 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 Jogada na partida Valendo a prorrogação Snap Chute Lá dentro Errou 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 Coríntias Nas semifinal Coríntias Nas semifinal Que jogo foi esse? Vem Pode Exe 故 Enfim Ganaje ええ Vai Atenção E Da Do